Você já parou para pensar por que alguns SUV tendem a capotar mais facilmente do que outros? Bem-vindo ao mundo do modelo X da Tesla. Este SUV desafia as expectativas ao se recusar a capotar, mesmo nas situações mais desafiadoras. A maioria dos SUV enfrenta um problema comum, um centro de gravidade alto. Isso os torna propensos a capotamentos em curvas apertadas ou impactos laterais. Mas o modelo X é diferente. Ele foi projetado com essa segurança em mente desde o início. Uma das razões pelas quais o modelo X é tão estável é sua bateria de ion-lítio, localizada no chão do veículo. Isso baixa o centro de gravidade, tornando-o menos propenso a capotar. Além disso, o modelo X passou por rigorosos testes de segurança nos principais órgãos americanos que existem. Com características como sistemas de prevenção de colisões e frenagem automática de emergência, o modelo X prioriza a segurança ativa. E seu interior não decepciona, com soleiras laterais especialmente projetadas para absorver energia e proteger os ocupantes em caso de colisão. Esse modelo de carro surge como uma esperança na melhora da segurança dos carros no futuro ao redor do mundo. Para mais histórias incríveis como essa, se inscreva no nosso canal. Não se esqueçam de curtir esse vídeo. Até a próxima!